Olá, gameristas! Vocês se lembram do episódio em que eu calculei a força do Falcon Punch aplicada na cara de vocês e os danos que seriam se vocês fossem atingidos? Bem, nós chegamos a uma força de uma bomba termonuclear, mas se você achou aquilo ridicularmente grande, espere até você descobrir o que nós vamos desvendar na nossa teoria de hoje, em que vamos achar o que aconteceria com você se você fosse atingido por um... Que é aquele poder em que aprendemos em The Elder Scrolls Skyrim. Mas antes, se inscreva no canal clicando no link e sigam as redes sociais. Lembrando também que as fontes para utilização desse vídeo estão na descrição, certo? E também os links para as redes sociais que vocês podem votar nas próximas teorias que vão passar no canal também estão na descrição. Então, vamos à teoria! Para descobrirmos o que aconteceria com você, primeiro devemos analisar o que acontece quando se utiliza o Full Who's Die no jogo, o que basicamente é isso. Rapidamente ao seu observar a animação, percebemos que o golpe se trata de uma onda de choque sonora, que ao ser jogada o oponente, ou amigo ou inimigo no caso, o leva a voar bem longe com sua força. Mas aí que entra uma questão chave, o que precisaria para conseguir movimentar uma pessoa com esse tipo de onda sonora? Estamos falando de choque capaz de jogar pessoas a metros de distância. Bem, um decibel é a proporção de quantidade física, geralmente energia ou intensidade, em relação ao nível de referência específico ou implícito. Ou seja, através do decibel é possível se calcular a força do som aplicada a um corpo. Mas qual é a quantidade necessária de decibéis para se poder movimentar um corpo? A 0 decibéis nós teríamos um som de um mosquito, uma distância média de 8 metros. 65 decibéis é a mesma quantidade que eu tenho ao falar com você agora. 100 decibéis equivalem ao som de um carro no volume máximo. Agora você pode estar pensando, 100 decibéis? Só isso? Bem, até você descobrir que 100 decibéis é realmente 10 bilhões de vezes mais que 0 decibéis. 10 fucking bilhões de vezes. Ao chegarmos a 145 decibéis, sua visão começaria a vibrar. E depois de 165 decibéis, seus tímpanos iriam estourar. E finalmente quando chegássemos a 195 decibéis, nós não teríamos mais uma onda sonora. Nós teríamos uma onda de choque. Uma onda de choque basicamente pode causar danos nos seus órgãos internos, sem necessariamente ferir externamente. Ou seja, seu corpo seria danificado totalmente nas áreas internas. Depois de ataques na Segunda Guerra Mundial, ocorreram diversas rassuridades que não continham feridas externas. Mas depois das autópsias feitas pelos médicos militares, se percebeu que os órgãos internos das vítimas foram destruídos. Então, para te levantar seria necessário muita força. Bem similar a um forte explosivo que explodisse a alguns metros de distância de você. Com um grande aumento de temperatura e pressão, a explosão iria empurrar você tão forte e com tanta força, que seu corpo iria se despedaçar com as ondas de choques causadas pela explosão. Levando seus braços e pernas para diferentes direções do corpo. O que iria fazer com que sua pele seja totalmente incinerada. Mas o que é mais engraçado, é que você não seria capaz ao menos de escutar o shock direito. Já que a onda de choque iria explodir seus símbolos, levando a sua surdez completa. Mas se você acha que seu desmembramento iria dar alguns pontos de experiência para Dragonborn, pense o contrário, porque na verdade não iria sobrar nem Dragonborn. Bem, através da lei de ação e reação de Newton, que diz que toda ação tem uma reação igual ou opostas, obtemos o irônico. Uma explosão sônica ou uma onda de choque, não são obtidas necessariamente só através de explosões. Quando você escuta um chicote, atingindo sua força máxima de estralo, ele acaba de quebrar a barreira do som. E até um trombone tem força suficiente para criar uma onda de choque. Então chegamos realmente ao nível original da força de Dragonborn. Vamos elevar esse número de decibéis a mil e cem. O que é equivalente a 10 elevado a 98 watts de força. Que se durasse por apenas um décimo de segundo, iria produzir mais quantidade de energia que a bomba Tsar. A bomba nuclear mais potente utilizada do mundo. Ah, esqueci de dizer que essa força ia ser multiplicada por 47 quinventilião. Eu nem sei se esse número existe, mas quinventilião. O que é esse número ridículo que você está vendo aí? Na pesquisa feita pelo professor David Boundstone, ele diz que a força necessária para a Estrela da Morte destruir o planeta Terra seria de 53,76 trilhões de toneladas de TNT. Tipo, para destruir tudo. O que é bem menos que mil e cem decibéis. Então, o que aconteceria com o Dragonborn? Bem, com toda essa energia e densidade de força provocada, ao invés de jogar longe de você, ele iria te puxar. Porque ele acabou de gerar um buraco negro. De acordo com a NASA, a massa estimada de energia do universo equivale a 4 vezes 10 elevado a 68 Joules. O que é consideravelmente menor do que a energia gerada por um fulgurus dá. Pegando toda essa energia e convertendo em massa, chegamos a 1113 por 10 elevado a 80 quilos. O que mostra que o raio do buraco negro criado seria de 1747 vezes 1037 anos-luz. O que é muito maior do que o diâmetro que se é possível observar pela gente no universo. Ele seria tão rápido que atingiria a velocidade da luz, devorando Terra e todo o sistema solar. depois a galáxia inteira e então o universo. Então o Dragonborn não iria destruir apenas você, mas todo o universo junto com ele. Mas galera, isso é só uma trilha feita por um gamer. Um gamerista. Se inscreva no canal e siga nas redes sociais. Lembrando que as fontes do vídeo estão na descrição, certo? E é isso. Obrigado, falou e tchau.